Olá! No passo a passo de hoje eu vou te explicar como fazer essa linda bolsa em fio de malha. Eu sou a Joana, aqui do canal Arte Crochê, e é um prazer ter você aqui comigo. Essa bolsa eu utilizei sobrinhas de fio de malha, então eu fiz ela colorida, mas se você fizer ela em uma cor só, também vai ficar muito boa. A bolsa ficou pesando aqui 550 gramas. Ela fica com uma medida na frente de 19 centímetros, uma altura de 18 centímetros, e na base ela fica com 19 centímetros de diâmetro. Por ela ter esse formato fechadinho em cima, ela aparenta ser uma bolsa menor, mas ela cabe muita coisa aqui dentro, ela tem um espaço bem bacana interno. Todas as semanas tem tutoriais novos de crochê moderno aqui pra vocês, e a única coisa que eu te peço, até pra você não perder nenhum tutorial, porque o YouTube não entrega pra todos os meus inscritos, é que você se inscreva no canal e depois também ative o sininho das notificações que tem aqui embaixo. Aí assim você não vai perder nenhum tutorial, e aqui tem muita coisa legal, e eu já estou preparando muito mais conteúdos pra vocês. Então clique aqui pra se inscrever, ativa o sininho, e vamos lá que agora eu vou te mostrar a lista de materiais. Pra confecção da bolsa eu utilizei 550 gramas de fio de malha, todos eles são fio premium de 35, mas você pode fazer com fio de malha residual também, que vai dar certo. Só não faça com de 25, por exemplo, milímetros, porque ela não vai ficar com tanta estrutura, ela vai ficar mais molenga, tá? E aí eu utilizei então os fios de malha, eles têm um pouquinho de elasticidade. Utilizei agulha número 6, uma agulha de tapeçaria para os acabamentos de tesoura, aí vamos precisar também, aqui eu utilizei esse fechinho aqui que é o enforcador, mas se você não tiver, não tem problema, só com laço também já fica muito bom. E utilizei uma alça aqui de couro sintético, mais uma alça de fio de malha também vai ficar ótimo. Aí aqui, pra colocar a alça na bolsa, eu utilizei um parzinho de argola esticulada, essas argolas medem 2,5 cm. Toda a lista de materiais eu vou deixar aqui abaixo, na descrição do vídeo, vai ter uma frase aqui embaixo, escrito mais, e aí você vai clicar e vai abrir abaixo pra vocês as informações de materiais completa. E também eu vou deixar link dos meus fornecedores, como o fornecedor de etiquetas, o fornecedor de alças de bolsas acessórios, que tem até cupom de desconto pra vocês, e opções de fio de malha também. Então, agora pega essa agulha e bora lá crochetar comigo. Vamos iniciar aqui com o círculo mágico, então, deixamos sempre uma pontinha de uns 10 cm sobrando. A partir daqui, você envolve esse fio em dois dedos, e faz um X na parte de baixo. Vai segurar aqui pra não escapar, e vai esticar o fio que tá vindo do rolo, até naqueles dois dedos lá. Vem com a tua agulha nessa primeira laçadinha, sai aqui em cima. Aqui você vai puxar esse fio aqui por baixo, até chegar desse lado. Aqui você vai virar a sua agulha pra cima, vai formar uma laçadinha. E agora, você vai puxar o fio aqui pra dentro dessa laçada. Formou aqui um ponto baixo. Pra dar a altura do nosso primeiro ponto meio alto, eu vou fazer aqui mais uma correntinha. E nós vamos colocar aqui dentro desse círculo, o total de 10 pontos meio alto. Pra fazer o ponto meio alto, a gente laça o fio na agulha, segura esse elinho aqui, entra com a agulha, laça o fio lá atrás. Você traz esse fio lá de trás até aqui em cima, ó. As três alças têm mais ou menos a mesma altura, aí você laça o fio e tira todas as alcinhas. Fez um ponto meio alto. Vamos fazer o próximo. Laçou, entrou, trouxe até em cima, laça o fio e tira todas. Mais um ponto meio alto. Laça, entra, laça, dá a altura, faz outro ponto meio alto. Laça, entra, traz até em cima, laça e tira todas. Vou dar uma fechadinha nesse círculo aqui pra continuar colocando os pontos aqui dentro. Laço, entro, estico, tiro todos. E vamos fazendo assim até ter 10 pontos meio altos aqui dentro. Tá? Cheguei ao final dos 10 pontos meio altos. Vou puxar essa pontinha pra fechar melhor esse círculo. Ajusto com a minha mão pra ficar bem retinho. Solto essa correntinha que tá na agulha, então, puxo assim a agulha. Você vai contar aqui, ó, duas correntinhas, essa primeira e essa segunda. Na terceira, você vai colocar a sua agulha aqui embaixo. De trás do trabalho pra frente. Ó, essa corrente, ela separa aqui o primeiro do segundo ponto. Ela fica bem aqui no meinho, ó. E aqui tem duas correntinhas. Agora, eu pego essa alcinha e coloco na agulha. Olha como eu viro a minha agulha pro outro lado. O ganchinho, né? Pra poder levar esse fio lá atrás. Aqui, a gente tem que ajustar, senão fica tudo um bolinho, né? Então, ajusta, puxa bem e arruma com a tua mão pra ficar reto. Então, a gente fez 10 pontos meio altos. E agora, a gente vai dobrar esse número de pontos. Pra cada correntinha que tem aqui em cima, a gente vai colocar dois pontos. A gente vai continuar trabalhando aqui pontos meio altos, tá? Então, ó, passei a agulha pra lá. Eu vou retornar aqui na frente, ó, sem tirar a minha agulha daqui. Embaixo dessa correntinha. Fazer de novo, ó. Tô aqui. Já tá ajustadinho isso aqui. Parecendo com as correntes do lado. Venho aqui pela frente. Laço o fio lá atrás e trago. Vai ficar duas alças. Vou tirar a minha agulha daqui. Pego essa alça aqui e pego a alça de trás. Laço o fio, puxo, fiz um ponto baixo. Pra dar a altura de um meio alto, eu vou fazer mais uma corrente. Agora, eu vou laçar o fio na agulha. Entrar de novo embaixo dessa mesma correntinha e fazer outro ponto meio alto. Trago até em cima. Laço e tiro todas. Vou pra próxima correntinha. Laço o fio antes. Entro embaixo dela. Laço, laço, altura, laço e tiro todas. Fiz um ponto meio alto. Aqui, juntinho dele, eu vou fazer outro. Laço, entro embaixo da corrente, laço, dou a altura e tiro as três alças. Fiz outro ponto meio alto. Então, já tenho quatro pontos aqui, né? Nessa corrente seguinte, eu faço dois pontos meio altos também. O primeiro e o segundo. Na corrente seguinte, de novo, eu vou fazer dois pontos meio altos. Um. E dois. Na correntinha seguinte, de novo, dois pontos meio altos. Na próxima, também, dois pontos meio altos. Aqui, nessa próxima, dois pontos meio altos. Se você for muito iniciante, você consegue, em uma engrenagem que tem aqui na tela, você consegue ajustar a velocidade do vídeo, pra deixar mais lento, tá? Daí, você consegue ver mais devagar a execução do ponto. Em cada correntinha, eu tô colocando dois pontos meio altos embaixo dela. Ó, tá ficando assim, eu ajusto, pra ficar reto. E vou fazer aqui dois pontos meio altos nessa última correntinha. Um. E dois. Pronto, finalizei aqui com 20 pontos meio altos. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte. Aí, eu ajusto bem, sempre mantenho bem retinha essa base. Vou dar mais uma fechadinha nesse espacinho aqui do meio, puxando aquele fio lá de trás. Pronto, vou fechar essa carreira e vou ir pra próxima. Solto essa correntinha. Conto aqui duas correntinhas, na terceira eu coloco a minha agulha lá de trás, aqui pra frente. Embaixo dela. É a correntinha que tá no meio desses dois primeiros pontos. Levo essa alça na agulha. Levo lá pra trás, ajusto. Vou diminuir. Ajusto bem. Essa alcinha aqui, ó, eu até deixo sempre um pouco mais apertada, porque depois ela acaba soltando, tá? Então, eu venho aqui, ó, na frente, ó, tô com a agulha aqui, venho aqui, embaixo da mesma corrente. Laço o fio e trago pra frente. Vai ficar duas alças aqui, eu tiro a minha agulha, pego nessa alça aqui, pego na alça de trás. Laço e faço um ponto baixo. Vou dar a altura de um ponto meio alto, faço mais uma correntinha. Então, esse aqui já é como se fosse o meu primeiro ponto alto, ponto meio alto. Aqui, nessa mesma corrente, eu vou fazer outro ponto meio alto. E agora, a gente vai intercalar. Aqui, eu fiz dois pontos meio altos. Na corrente seguinte, vai ser apenas um ponto meio alto. Na seguinte, vai ser dois. Então, vai ser dois em uma e um na outra. Fiz dois aqui nessa corrente, na corrente seguinte, eu farei apenas um ponto meio alto. Depois de fazer um aqui, nessa daqui, eu farei dois. Um e dois. Na seguinte, eu farei apenas um ponto meio alto. Na seguinte, eu farei dois. Um e dois. Vai arrumando aí, pra manter retinha essa base. E aí, nós vamos seguir essa sequência aqui. Em uma corrente, você coloca um ponto meio alto. Na correntinha seguinte, você vai colocar dois. E vai intercalando desse jeito, até chegar no final dessa carreira, tá? Dois e um. Dois e um. Aí, chegando aqui, na última correntinha, eu volto com vocês. Fiz aqui meus pontinhos, ó. Pode ser que a tua base esteja assim. Mas, é só você arrumar, dar uma esticadinha aqui, a malha se ajusta, tá? Ó, assim, pronto. Aí, o último pontinho aqui, eu vou colocar dois pontos dentro aqui. Desculpa, um ponto apenas. Ó, meu Deus, já tô fazendo errado. É, vou fazer um ponto aqui, tá? No último, na última correntinha que sobrou. Um ponto meio alto. Porque a primeira era dois, né? Dois juntos. E pra dar bem certinho a sequência que a gente tá seguindo, o último tem que ser sozinho. Então, dois aqui, um. Dois, um. Dois, um. Foi a carreira toda até chegar no final. Aqui meu fio tinha acabado, por isso que ficou essas pontas ali, depois eu arrumo. Aí, eu vou soltar essa correntinha. Passo aqui de novo as duas correntes seguintes, primeiras. Na terceira, eu coloco a minha agulha de trás pra frente. Coloco essa alça na agulha e levo lá atrás. Daí, ajusto bem. Volto aqui na frente. Laço o fio, trago aqui, fica duas alças. Tiro a agulha, pego a alça da frente, a de trás, laço e faço um ponto baixo. Tá? Arruma pra sempre manter retinha. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Vou subir mais uma correntinha aqui pra fazer a altura de um ponto meio alto. Aqui onde eu saí, é exatamente onde tem dois pontos embaixo, né? Então, aqui vai ter dois, aqui só tem um. Aqui onde só tem um, eu vou colocar dois pontos juntos. Então, aqui vai ficar um sozinho. Aqui eu vou colocar dois. Um e dois. Na base, é sempre ponto meio alto, tá? Agora, eu fiz dois aqui. Nas duas correntes seguintes, vai ser apenas um pra cada. Um ponto meio alto nessa corrente. Um ponto meio alto nessa corrente. Então, ficou assim. No começo, ficou um sozinho. Depois, eu fiz um aumento. Aí, depois do aumento, eu fiz dois sozinhos. Agora, eu irei fazer um aumento. Dois pontos aqui nessa corrente seguinte. Um. E dois. Agora, eu farei dois sozinhos. Um aqui. Um aqui. E um aqui. A gente tá intercalando, então, tá? Dois juntos, dois sozinhos. Dois juntos, dois sozinhos. E isso, a gente vai fazer a carreira inteira. Como eu comecei com um sozinho, eu vou terminar com um sozinho aqui. E para juntar com esse aqui, também ficar dois entre os aumentos. Os aumentos é onde a gente tá colocando dois pontos, tá? E a gente sempre foi mudando assim, ó. Na carreira anterior, tinha um aumento e um sozinho. Depois, já vinha um aumento. Nessa daqui, é um aumento. Dois sozinhos, pra depois vir outro aumento. Então, é só seguir essa sequência. Fez dois sozinhos, o próximo é um aumento. Dois pontinhos meio altos juntos. Aí, fez eles, vai fazer dois pontos sozinhos os seguintes. Vou soltar aqui, que eu apertei um pouco. Ó, aqui é dois juntos. Fez dois juntos. Nas duas correntes seguintes, vai ser um pra cada uma. Fez dois sozinhos, o próximo é dois juntos. E assim, a gente vai seguir essa sequência, tá? A carreira inteira. Quando chegar no final, eu volto aqui com vocês. Fiz aqui a minha carreira toda. Daí, agora, eu vou fazer o último aqui com vocês, ó. O último vai ser aqui e vai ser apenas um sozinho. Pronto. A carreira toda ficou certinha. Dois juntos, dois sozinhos. Dois juntos, dois sozinhos. A voltinha inteira. Agora, eu vou fechar e essa próxima carreira, ela é um pouco diferente. Fecha aqui na terceira correntinha. Do mesmo jeito, tá? O fechamento. Levou pra trás, ajusta. Vou tirar a minha agulha daqui. Agora, a gente vai fazer assim, ó. Aqui onde tá esse elo formando, tem duas perninhas indo pra lá pra formar esse elo, né? Então, eu vou passar a minha agulha aqui embaixo das duas perninhas. Vou alcançar esse fio na agulha. Deixa bem justinho pra não alargar isso aqui e não marcar tua bolsa. Laço o fio lá atrás, traz pra frente, ó. Eu seguro aqui pra não trazer essa agulha junto. Então, olha só como eu faço. Eu seguro e puxo. Aí, só vem o fio. Trago até em cima e faço um ponto baixo, tá? Aquele primeiro pontinho. Agora, a gente vai começar a trabalhar só ponto baixo. Eu vou ajustar aqui, ó. Dar uma esticadinha pra assentar essa base, ela ficar redondinha. E agora, a gente vai fazer assim. Três pontos sozinhos pra depois um aumento, tá? Esquece o ponto meio alto. Agora, é só ponto baixo. Então, aqui eu faço um pontinho. Aqui onde eu saí é bem no meio daqueles dois pontos que tá sozinho ali embaixo, tá? Então, quando eu finalizar essa carreira, eu vou colocar mais um pontinho junto com esse aqui. Agora, eu vou fazer três pontos sozinhos. Um pra cada correntinha. Um aqui, um ponto baixo. Um nessa correntinha aqui, outro ponto baixo. E um nessa daqui, outro ponto baixo. A sequência que a gente vai trabalhar nessa carreira vai ser três pontos baixos e um aumento. Três baixos e um aumento, tá? Por que que eu comecei quatro? Porque esse aqui vai ser um aumento depois no final. Vou colocar mais um aqui com ele. Então, eu tenho três aqui sozinhos. O próximo vai ser um aumento. Então, ó, o aumento de ponto baixo sempre, tá? Um e dois. Fiz um aumento aqui. No próximo, eu vou fazer um ponto sozinho. Na próxima correntinha, um ponto baixo sozinho. E na próxima, um ponto baixo sozinho. Três pontos baixos. Daí, vem um aumento. Faço dois pontinhos aqui. Um. E dois. Fiz um aumento, vou fazer três pontos baixos. Um. Dois. E três. Aí, eu venho aqui no próximo e faço um aumento, que é dois pontos juntos. Certo? Então, essa é a sequência. A gente vai seguir agora com três sozinhos, um aumento. Três sozinhos, um aumento. Até chegar aqui no final. Chegando aqui, eu volto aqui com vocês. Pronto. Finalizei aqui com três pontos sozinhos. E aqui, onde eu fiz aquele primeiro, eu vou colocar minha agulha aqui embaixo dessa corrente. Vou laçar o fio. E vou fazer aqui também um pontinho baixo. Então, ficou assim. Dois juntos, três sozinhos. Dois juntos, três sozinhos. E assim foi a carreira inteira. Essa base já chegou na medida que eu desejo. Aqui, eu tenho 18 centímetros. E esse modelo de bolsa, ele abre, tá? Depois, ele fica maior. Então, esse tamanho de base já tá excelente. Vou chegar aqui no finalzinho. Vou fechar a minha carreira, ó. Como eu faço? Eu solto essa correntinha. Aqui tá o primeiro pontinho. Tá até escondido aqui, ó. Depois dele, vem essa correntinha que separa ele do segundo ponto. Aí, eu coloco a minha agulha aqui, ó. De dentro. De trás pra frente. Pego essa alça, boto na agulha. Viro a agulha lá pro outro lado e puxo. Essa alcinha precisa aparecer com as correntinhas do lado pra não marcar o trabalho. Então, eu ajusto bem. E agora, a gente vai começar a subir a bolsa, tá? E aí, eu tiro a minha agulha daqui. E nós vamos trabalhar apenas nessas alcinhas de dentro da correntinha. Não vamos pegar a corrente por completo. E aí, o que que eu faço? Ó, aqui pra formar esse elo, tem duas perninhas. Eu pego apenas a perninha de dentro. Lá dentro. E pego essa argolinha na agulha. Se precisar, ajusta de novo. Laça o fio e puxa aqui pra frente. Aqui, você vai fazer um pontinho baixo. Vai vir na próxima correntinha, vai pegar somente a alcinha de dentro. Aí, vai laçar o fio, vai trazer pra cima e vai fechar um ponto baixo. Aqui, você vem... Na próxima, laça, traz em cima e fecha um ponto baixo. E isso, a gente vai fazer a voltinha inteira. Em todas as correntinhas, apenas um pontinho agora. Não tem mais aumento, tá? É só um pontinho pra cada correntinha. E agora, a gente vai trabalhar só ponto baixo. E agora, a gente vai trabalhar só ponto baixo. E agora, a gente vai trabalhar só ponto baixo. Aqui, você já pode virar do lado correto. Essa parte aqui, ela vai ficar pra fora. Então, você vai arrumar assim. E você tá subindo a bolsa desse jeito, tá? Aí, continua aqui, ó. Nas correntinhas. Vai fazendo um pontinho baixo pra cada uma. Ó, como tá ficando. Aqui, eu vou soltar um pouquinho pra depois eu continuar. Vamos encerrar com essa pontinha aqui também, ó. E aí, você vai puxar, se tiver um buraquinho ainda aberto ali. Puxa um pouco. Vai pegar uma agulha de tapeçaria. E vamos esconder essa ponta aqui por baixo dos pontos, ó. Pega só as peninhas aqui de dentro. Passa a agulha assim. E aí, pode cortar esse excesso. Pronto. Aqui, eu só vou continuar, então, fazendo aqui meus pontinhos baixos. Até chegar ali na última correntinha vazia, tá? E chegando ali na última, eu volto com vocês pra gente continuar. Então, vai só fazendo um pontinho baixo aí. Chegando aqui, eu já retorno. Fiz a minha carreira toda com pontinho baixo. Nós temos aqui 50 pontos baixos. Precisa ter o número par, tá? E igual a gente começou lá com pares, né? A gente vai subindo e na última carreira tem que ter número de pares pra fazer esse pontinho que a gente vai fazer. Então, chegou aqui no final. Você vai soltar essa correntinha. Todos os fechamentos são assim. Soltou essa correntinha, vem aqui na corrente que separa o primeiro do segundo ponto. Passou aqui o primeiro ponto, ó. Vem essa corrente aqui em cima. Aí, você leva essa alça na agulha, puxa pra dentro. Ajusta. Deixa sempre bem parecido com as correntinhas do lado. Pra que não marque o teu trabalho. Aí, você vai tirar a agulha daqui agora. Você vai entrar embaixo dessa... Onde tem essa alcinha, você vai entrar dentro do ponto. Nós vamos trabalhar um ponto baixo centrado e um na correntinha aqui de dentro. Então, o centrado, ele é feito aqui dentro, ó. Tá vendo que fica uma perrinha pra cá, uma pra cá? É aqui dentro que a gente entra com a agulha, tá? Então, ó, vou colocar minha agulha aqui. Aí, eu vou pegar o fio lá do novelo. Vou puxar pra frente. Tem que segurar essa alça pra ela não vir junto. Aí, você tem que trazer até em cima esse fio. Vai alcançar aquela alcinha. Vai puxar o fio aqui por dentro. Fez um ponto baixo centrado. O próximo ponto, eu vou pegar apenas na alcinha de dentro da correntinha. Vou laçar o fio. Aqui, meu fio, ele tá cortado. Então, eu vou entrar aqui. E vou laçar o fio novo, tá? Mas, continua aí com o teu. Você vai puxar o fio normal. Eu vou puxar esse aqui, ó. Eu vou começar a trabalhar agora. Dou a altura e fecho um ponto baixo. O próximo ponto vai ser no centro desse aqui. Igual a gente fez o primeiro. Entro com a agulha aqui dentro. Pego o fio lá dentro. Trago pra frente. Dou aquela alturinha até em cima. E fecho um ponto baixo centrado. O seguinte vai ser na alcinha de dentro, ó. Laço e faço um ponto baixo. O próximo aqui dentro do centro desse ponto. Então, a gente intercala. Um a gente faz no centro. O outro a gente faz na correntinha de dentro. Esse aqui eu fiz no centro. Esse aqui vai ser na correntinha. Na alcinha somente, ó. Esse aqui. Ponto baixo centrado. Já vou cortar esse aqui pra não ficar me atrapalhando. Aí, o seguinte na alcinha de dentro. Ponto baixo. Ponto baixo centrado. Ponto baixo na correntinha. Ponto baixo centrado. Aqui embaixo, ó. Tô sempre pulando um. E aqui em cima eu faço, ó. Quando eu pulo aqui, eu tô fazendo lá em cima na correntinha, na alcinha de dentro. Fez esse aqui centrado. Próximo na correntinha de dentro. O próximo centrado. E aí, eu vou fazendo essa repetição toda, igual a gente fez agora. Por todos os pontinhos até chegar aqui no último. Se ficar com dúvida, volta aqui no começo. Que você vai vendo como a gente vai fazer. É só manter essa repetição, tá? Vou dar continuidade aqui pra adiantar um pouco o vídeo. E volto com vocês aqui na última correntinha. Fez a voltinha toda. Ficou intercalado assim, os pontinhos. Chegou no final. O último é na correntinha de dentro. Porque o primeiro tinha sido centrado. Então, dá bem certinho, tá? Não esbarra um igual ao outro, um do lado do outro. Aqui eu vou fechar. Então, eu solto essa correntinha. Venho nessa corrente depois do primeiro ponto. Levo essa alça na agulha. E puxo pra dentro. Ajusto. E agora, assim, ó. É regra, tá? Todo ponto baixo que a gente fez centrado, vai ser centrado na carreira seguinte. Aqui eu tiro a minha agulha. Entro dentro desse ponto aqui, que é um ponto baixo centrado, ó. Entro aqui. Loço o fio do novelo. Puxo pra frente. Dou uma alturinha, alcanço aquela argolinha, ajusto e passo aqui por dentro, ó. Fiz um ponto baixo centrado. O próximo é na correntinha ali em cima. O próximo é centrado. Entro aqui. Laço, dou uma alturinha e fecho o ponto baixo. O próximo é na correntinha de dentro. E assim eu vou repetindo a carreira toda. Um centrado, uma correntinha de dentro. O centrado sai de dentro do centrado e o na alcinha de cima vai sair na alcinha de cima de novo. Ó, vai ficando assim. Tá? Então, eu vou fazer essa carreira toda. No final dessa carreira eu vou trocar de cor. Se você não quiser trocar de cor nessa carreira, quer continuar mais carreiras numa cor que você já tá, não tem problema. Quando você for trocar a cor, você volta ali pra ver como a gente faz a troca de cor, tá? Então, eu vou seguir aqui, chegando aqui na última correntinha eu volto com vocês pra gente continuar. Prontinho, fiz mais essa carreira toda com o ponto igual a gente tava fazendo. Um centrado e um na correntinha, ficou assim. E agora eu vou fazer o fechamento dessa carreira trocando de cor, tá? Aqui eu solto essa correntinha, venho nessa, o fechamento é sempre igual, tá? E levo pra trás, ó, ajusto. Aí aqui, se você for continuar com essa cor, eu vou entrar aqui dentro do centro desse ponto. Se você for continuar com essa cor, você vai puxar a cor que você tá trabalhando. Se você for continuar com uma cor nova, aí você vai puxar a cor nova pra frente. Vou laçar o amarelo, vou puxar aqui. Aqui, ó, esse rosa precisa vir em cima desse espaço aqui, ó, entre o amarelo e o rosa, tá? Aí eu vou pegar o amarelo, vou puxar pra frente. E vou fazer aqui o ponto baixo centrado, que é o primeiro, né? Aí, o segundo... Aí eu já posso cortar o rosa. Corta, mas deixa uma pontinha aí de uns 10 centímetros. Vou vir aqui na próxima correntinha, essa daqui seguinte é na alcinha de trás, ó, o laço, faço ponto baixo, o centrado aqui, e o rosa já vai se escondendo ali no meio, ó. O na alcinha de trás, o centrado... E assim eu vou indo, ó. Aí, se quiser trocar de cor de novo, faz a mesma coisa, se não quiser, continua do jeitinho que eu mostrei pra vocês ali, só ir assim. Agora, a gente vai ir subindo, subindo, até chegar lá em cima na altura desejada. Aqui em seguida do vídeo, você já vê quantos centímetros ficou e quantas carreiras eu fiz a minha. Aqui, o fechamento é sempre igual, os pontos também, se você tiver dúvida, é só retornar o vídeo e assistir onde a gente faz o fechamento, onde a gente faz a troca de cor, ou como a gente faz os pontos, tá? Então, eu vou seguir aqui com o meu pra adiantar o vídeo e volto com vocês em seguida. Fui fazendo a minha bolsa aqui até chegar na carreira 13. E essas 13 carreiras deram um centímetro aqui de 18 centímetros pra mim. Aqui, agora, a gente vai fazer um acabamento, você pode subir mais, se você quiser, tá? Isso fica a teu gosto. E a última carreira aí, você faz igual eu fiz aqui. Vou fazer aqui como se fosse fazer o fechamento normal, leva a alcinha lá pra trás, e a gente vai dar um acabamento aqui de ponto baixíssimo. Agora, ao invés de colocar a minha agulha dentro do ponto, eu coloco embaixo das perninhas, que tá formando esse elo aqui. Aí, coloco o elo na agulha. Laço o fio e puxo pra frente. Daí, vai vir só uma alcinha aqui, que eu não vou fechar ponto, vai ficar só alcinha. Aí, eu venho pra essa correntinha seguinte aqui, laço o fio. Esse fio que veio lá de dentro, eu vou passar dentro desse que já tá na agulha. Fazendo um ponto baixíssimo. Solto um pouquinho a correntinha, venho pra próxima correntinha. Laço o fio lá dentro, puxo e faço um baixíssimo. Venho na próxima, laço e trago. Na próxima, trago aqui dentro. E vou fazendo isso em todas as correntinhas, até voltar ali onde eu comecei. Uma correntinha depois da outra, tá? Não faz muito apertado. Olha essa correntinha que tá na agulha, eu solto um pouquinho pra fazer o próximo ponto baixíssimo. Certo? Então, a gente vai seguir fazendo ponto baixíssimo aqui. Aqui foi onde eu comecei, ó, nessa corrente, eu venho até nessa daqui. Aí, eu volto aqui com vocês. Pronto, fiz os pontos baixíssimos até aqui. Se eu entrar aqui, já é onde tá saindo a primeira, então, eu não vou fazer aqui. Paro aqui, corto meu fio, quando cortar, deixo aí uns 10 centímetros de fio pra poder arrematar. Vai puxar pra fora toda essa correntinha. Vai pegar tua agulha de cima pra baixo, atrás dessa primeira corrente que tem aqui, do primeiro ponto baixíssimo. Assim. Aí, pega esse fio aqui e leva pra cima. A gente tá fazendo aqui uma correntinha, tá? Então, ó, tô fazendo a parte de baixo da corrente. E vou fazer a parte de cima vindo de dentro pra fora, empurrando a minha agulha, até sair dentro dessa última corrente aqui. Aí, esse fio vem em cima da agulha e eu trago pra dentro da bolsa. Aqui, eu preciso ajustar pra que pareça com uma correntinha. Tá? Não fique muito solta, né? Ela é muito apertada. E aí, vou pegar a agulha de tapeçaria para finalizar essa ponta aqui dentro. Vou conduzir esse fio aqui pra dentro, pra encerrar essa pontinha e finalizar a minha bolsa. Bom, agora a gente precisa fazer o fechamento dela, né, com o estilo de enforcador. Então, a gente dobra aqui os cantos. Pega o fio de malha, não precisa nem cortar, tá? Você vai passar uma ponta aqui, ó. Vai sair daqui na frente, né? Uma ponta aqui e uma aqui. Então, você começa puxando aqui. Lá pra dentro, uma ponta, ó. Onde eu peguei embaixo aqui dessa correntinha, da segunda carreira aqui. Aí, aqui, nessa dobra, eu preciso passar esse fio aqui por dentro, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Passei ali, ó. Assim. Aí, vai sair aqui atrás, mais ou menos naquela distância. Lá da frente. Aí, eu vou voltar aqui, dou um espacinho e volto, ó. Volto lá dentro. E aqui, eu vou ter que vir do mesmo jeito que eu fiz aqui, eu vou ter que fazer desse lado. Passei ali. Aí, vou sair com essa ponta aqui na frente. Antes de cortar, eu vou amarrar assim, vou dar essa puxadinha, que é desse jeito que a gente fecha. Faço um laço. E aí, eu corto, tá? Pra não cortar o fio muito curto, né? Então, eu vou cortar aqui. Pronto. Eu vou usar aqui um botãozinho, esse enforcador aqui, que é lá da loja Matilda. A loja Matilda é uma loja bem conhecida no Instagram. Eles também têm canal aqui no YouTube. Eu vou deixar o link pra vocês aqui do site deles, que vende muito acessório pra bolsas. Na verdade, pra tudo, né? Pra cesto, pra tudo. E eu tenho um cupom de desconto se você quiser comprar no site, tá? Então, eu vou deixar o link e o cupom aqui na descrição desse vídeo. Daí, aqui, a gente dá um nozinho. Dá um nozinho também nas pontinhas. Ó, como eu não vou usar laço... Deixa eu ver se eu vou usar laço. Pera aí. Acho que é muita coisa. É, eu prefiro não. Aí, eu vou cortar mais curto. Vou fazer o nozinho na ponta, né? Que precisa finalizar aqui com alguma coisa. Ou com uma ponteira, ou que eu tô sem. Ou então, só o nozinho também já serve. Ó. Daí, corta a pontinha. E ficou pronto aqui. Agora, eu só vou colocar a alça. E aí, a bolsa tá pronta. Linda, né? A alça que eu vou utilizar, ela também é lá da loja Matilda. Só que eu que coloquei esse pedaço de corrente aqui, tá? Ela é vendida assim, esse quadradinho, com a alça em couro sintético. Mas, essa parte que eu coloquei, eu também vou utilizar aqui pra prender na bolsa, uma argola. Um parzinho de argola. Essa argola tem dois centímetros e meio. Aí, eu posiciono bem aqui, nessa, nessa voltinha. Depois de encaixado, eu só coloco a alça ali. E aí, fica assim. Agora, só falta colocar a minha etiqueta. A etiqueta, eu coloco assim, ó. Eu corto os pedacinhos, é, tiras de fio de malha, que caibam aqui dentro. E aí, posiciono onde eu quero. E faço nozinhos lá dentro. Só levo os fiozinhos pra dentro e faço nozinho. Vou terminar aqui e já mostro pra vocês. Prontinho, esse foi o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Se fizer uma como essa, não esquece de me marcar na minha rede social pra que eu possa ver. Se for nos stories, eu também consigo compartilhar o teu trabalho. Pra inspirar outras crocheteiras. E não sai do vídeo sem se inscrever no canal, que assim você não perde nenhum tutorial novo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!